Como é que faz pra lavar a roupa? Como é que faz pra raiar o dia? Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Como é que faz pra sair da ilha? Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte Como é que faz pra raiar o dia? Horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento A ponte é até onde vai o meu pensamento A ponte não é parar e nem pra voltar A ponte somente é pra avançar Caminhar sobre as águas desse momento E como é que faz pra lavar a roupa? Pela ponte, pela ponte Como é que faz pra raiar o dia? Horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte A ponte nem tem que sair do lugar A ponte pra onde quiser A ponte é o abraço do braço de mão com a mão da maré A ponte não é parar e nem pra voltar A ponte somente é pra avançar Caminhar sobre as águas desse momento A ponte não é parar e nem pra voltar A ponte somente é pra avançar Caminhar sobre as águas desse momento Chega aí, Gog Ô Lenine Liga aí, meu irmão Satisfação total A ponte tá com você, amigo Quanta história Eu já atravessei a ponte do Paraguai Um filme inspirou a ponte do rio que cai É sucesso em campinas e na voz dos racionais Mas a ponte da capital é demais Projetada pra aproximar Do centro São Sebastião, o lago e o Paranuá Desafogar o tráfego na região Visitantes de chegada, nova opção Fique ligado, acompanhe passo a passo Condomínios luxuosos por todos os lados O congresso, o planalto colados Aqueles barraca ali, ó, vão ser retirados A ponte é luxo, nada em mono, só estéreo Mil e duzentos metros, louco, visual aéreo Quem sobe só pra regular a antena Reforce as pontes, safena A ponte começou depois, mas terminou Bem antes que as obras do metrô Quem mora fora do avião Bate palma, aplaude, apoia, pede diversão A ponte é muito, muito iluminada O pôr do sol numa visão privilegiada O povo quer passar, vê nela algo místico A ponte virou ponto turístico Esse lugar é uma maravilha No horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha No horizonte, no horizonte A ponte é um vai e vem de doutor Tem ambulante, tem camelô Olha pra baixo, vê jetes que altos barco Olha pra cima, lá estão os três arcos A ponte saiu do papel, virou realidade Novo cartão postal da cidade Um que é transformado em patrimônio mundial O outro no inquérito policial Então, 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 na sua opinião, Lenine Tá tudo normal ou existe crime? Se souber um caminho de rocha, minha ponte Vai a ponte, vai a ponte A ponte simboliza união No nosso caso, o Brasília e o Sertão A ponte não é de concreto Não é de ferro, não é de cimento É do vermelho, é do azul, é de cada elemento Levo o nome de JK Que transferiu a capital do litoral pra cá Lenine, te peço mais um favor Cante a origem desse preto que se apresentou Nagô, 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 denguei Eu falei, nagô, 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 denguei Eu falei, nagô, 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 denguei Eu falei, nagô, 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 denguei Quem foi? O projeto é do arquiteto Alexandre Chan Pagaram Todas as contas foram aprovadas pelo TCU Me diz quanto foi? 164 milhões de reais Brasília Periferia é o lugar Dove Obrigado.